Fala, ser divino! Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Mariana Torres. E hoje eu tô aqui pra falar com você sobre separação. Na verdade, esse acaba sendo uma área, um nicho que eu trabalho. Eu trabalho com o fortalecimento da autoestima feminina e também atuo com esse fortalecimento da autoestima com essas mulheres que se separaram, que não sabem como lidar com essa situação. Que se encontram sem direção, que se encontram frustradas, que se encontram tristes, depressivas, que se encontram sem saber o que fazer depois de, de repente, ter tomado a decisão ou ter sido comunicada dessa decisão, de repente, pelo cônjuge, pelo ex-marido. A partir de agora, começar um conteúdo voltado pra você, mulher. Vem comigo fortalecer a sua autoestima que eu tenho certeza que o melhor está por vir. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre acabou. E agora? É a grande pergunta. Algumas pessoas... Eu tenho um grupo chamado Separando e Separação, que é exclusivo pra mulheres. E lá eu coloco sempre três enquetes antes da pessoa entrar nesse grupo pra participar e ali colocar as suas dores. Nós, dentro do grupo, nos ajudamos mutuamente. Inclusive, esse vídeo deve estar passando aqui dentro do canal agora, dentro desse grupo. Uma dessas questões traz o seguinte temática. O que é mais difícil depois da separação? É a solidão? É o recomeçar? Ou é a carência emocional? Tem as métricas, né? Eu faço acompanhamento da métrica. E a maioria delas tem essa dificuldade, esse desafio com a carência emocional. E, segundo lugar, como recomeçar? Não saber como seguir, não saber como fazer, como direcionar a sua vida pra que seja só uma breve passagem. Então, eu quero, nesse vídeo aqui, dar três dicas pra você tocar a sua vida. Junto, respondendo essas três questões lá do grupo. A primeira coisa que a gente começa a se questionar, você começa a buscar dentro de você esse questionamento de o que eu fiz de errado? Ou o que aconteceu pra que acabasse, pra que terminasse assim? E desse questionamento vem sempre um fator agregador que é a solidão. As mulheres se sentem tristes, se sentem sozinhas, pra baixo. E, logo em seguida, surge a dependência, a carência emocional, a carência afetiva. Então, eu acredito fortemente que quando uma decisão dessa invade a nossa vida, né? Toma conta da nossa vida, alguns aprendizados se fazem necessários. E um deles é a autoestima, é o amor próprio. Porque, quando você ama a sua própria companhia, quando você realmente assume essa autoestima na sua vida como prioridade, como fonte pura de saúde, de energia que é, não há espaço pra solidão, não há espaço pra vazio, não há espaço pra carência emocional ou afetiva. Claro que, com o passar do tempo, depois disso, você superar esse desafio, a vida vai lhe trazer outras oportunidades de viver outros amores. Mas, enquanto isso não vem, você precisa aprender a se amar agora. Se amar nesse momento. E, talvez, seja por isso que você esteja passando por esse momento tão delicado. Porque não parou pra se olhar, não parou pra se amar, não se cuidou, não ficou realmente buscando sanar aqueles questionamentos internos de missão, de propósito, de realizações consigo mesma. Viveu muito em prol do outro, viveu muito em prol da família, dos filhos, do relacionamento, da casa, ou até mesmo do seu profissional, ou do casamento. Enfim, esqueceu de si mesma nessa caminhada, nessa jornada. E isso não é legal. Porque existem algumas fases da nossa vida em que vamos ter que nos ater a isso, né? A esses picos de solidão. Um deles, por exemplo, quando os filhos vão embora, que crescem, você já educou, no caso das mães, tem até um nome pra isso. Se chama Síndrome do Nio Vazio, que as mães se sentem muito tristes, depressivas, porque toda aquela funcionalidade, toda aquela atividade de, de repente, 15, 20, 30 anos de dedicação, acabou. De uma hora pra outros filhos foram embora. E aí você se vê sozinha. E vem esse sentimento, novamente, de vazio, de tristeza, de não gostar de estar só. E temos que aprender a gostar da nossa própria campania. Isso é base dentro do fortalecimento de autoestima. Então, convido você, Ser Divino, a se amar mais, se zelar mais, sabe? Se respeitar, se cuidar num todo, no mental, no físico, no emocional. Eu tenho certeza que quando você parar pra fazer isso por você, muitas coisas boas, muitas coisas positivas vão passar acontecendo na sua vida. E não vai ter tempo pra mimimi, pra vitimismo, pra ficar buscando culpados, responsáveis por uma coisa que é responsabilidade sua, sua vida. Segunda dica que eu quero dar aqui é sobre o recomeçar. É complicado mesmo, depois que a gente separa, porque a gente tem uma rotina de casado, tem uma rotina de coisas, e de repente agora vai ter que dividir tudo, e vai coisas pra um lado, coisas pro outro lado, e tem que resolver uma série de burocracias. Quem tem filho tem isso também, quem tem animais tem isso também. É muito, muito, muito desafiador. Mas você precisa saber, ter em mente, pelo menos, né? Não saber, mas ter em mente algumas respostas do teu processo, porque você tá passando por isso agora. Aonde esse processo do separar quer te levar? Principalmente responder o que você deixou de fazer. Você agora pode fazer isso quando você separou, né? O que você deixou de fazer quando casou? O que agora você pode fazer, e que você vai ficar muito feliz realizando. Essa é uma alternativa pra você começar a planejar o teu reconstruir. Você começar a questionar aspectos da tua vida hoje que estão parados, coisas que você gostaria de mudar, aproveitar essa fase de mudança. Também olhar pra frente com uma visão positiva de futuro. O que eu quero lá na frente? O que eu quero daqui 5 anos, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos? Porque é agora que você tem que começar a trabalhar pra que essas coisas que você quer lá na frente aconteçam. E esse é o reconstruir. O reconstruir de uma pessoa que se separou é muito mais voltado pra aqueles propósitos, sonhos esquecidos, missão de vida. Sim, realmente olhar pra dentro de si e descobrir dentro de você. Esse término de relação que você quer ensinar é onde ele quer te levar. E você principalmente saber aonde você quer chegar. Isso faz você reconstruir com certeza, com assertividade, com coragem, com alegria. Sem medo de ser feliz. E a terceira dica deste vídeo, e última pra não ficar muito longo, é a questão da carência emocional. É muito, 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 muito perigoso você ter esse sentimento. Porque você acaba colocando todas as expectativas de suprir a tua carência afetiva no outro. Quando ela nem deveria existir. E se existe, ela deve ser suprida por você. Pela sua própria companhia. Então aqui dentro do meu espaço, quando eu sinto essa carência emocional, eu tenho um milhão de coisas que vem em mente, que eu posso sanar essa carência. Que não sejam trabalho, rotina, fazeres. Mas que seja algo prazeroso, que vai fazer com que eu migre esses pensamentos e sentimentos pra algo bom. Então, eu faço uma meditação, eu simplesmente deito aqui na minha maca e relaxo com uma luz de cromo e mantra, coloco um mantra, uma música boa. Ou, tô no meu cotidiano, na minha rotina com meus filhos, vou pintar as minhas mandalas, vou pintar os meus desenhos. Eu tenho cadernos de desenhos, eu gosto de pintar. A gente aqui tem tinta, guache, essas coisas. Meu filho adora pintar e a gente vai pintar junto. Enfim, eu busco alternativas pra esquecer aquele momento de Ai, não tem ninguém aqui pra me fazer um cafuné, não tem ninguém aqui pra me fazer um carinho, ai, como eu estou carente, ai, como eu queria um beijo, um abraço, uma coisa. E, às vezes, a gente vai olhar pra nossa relação que acabou e ver que fazia tempo que não vivia essas coisas também do zelo, do cuidado, do carinho com o outro. Então, é colocar o pé na realidade, minha gente. Colocar o pezinho no chão e entender que se você ficar alimentando essa necessidade de ter que ter alguém, de ter que estar com alguém pra se sentir amada, pra se sentir querida, pra se sentir benquista, isso é um veneno contra você mesma. Isso vai acabar te matando. Você precisa estar plena de si, repleta de si, abastecida de si, pra poder chegar no outro, não com carências e necessidades, mas com elementos a serem complementados. Então, a pessoa que vem te complementa e você vai e complementa a pessoa, porque você está tão abastecida de si, tão cheia de si, do teu espírito vivo, da tua alegria na alma, da tua paz, do teu coração, que não tem porquê você agir ou ser diferente do que a tua alma, do que o teu espírito alimentado está querendo ofertar pro mundo. E coisas boas e maravilhosas acontecem quando nós estamos plenas e repletas de nós mesmos. E quando nós, principalmente, desapegamos, abandonamos essas questões sobre carência emocional. E eu sou Mariana Torres, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, dá um like, continua aqui, se inscreve no canal pra continuar ouvindo esse conteúdo sobre separação, sobre autoestima, sobre expansão de consciência. Esse é um canal terapêutico, holístico, em que eu falo muito sobre desenvolvimento humano. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Namastê!